A voz inconfundível, Eduardo Lene, o cantor da galera! Calça é pedrada, bota longa, é camisa é da radade O chapéu americano, meu cavalo é mandala Arda, caminhonete rebaixada, o som ligado no dos Olha nós aqui de novo Essa é a moda dos try-art E gostar de uma folia, cavalgada e forró Até amanhecer o dia, gostou de um rabo de saia Não esquece que sou casado, se você se apaixonar Eu vou gritar de obrigado, tchau obrigado É que nós é cowboy, o jeito é envolvente O beijo é mais gostoso, o sistema é diferente É que nós é cowboy, a pegada é mais quente A mulher que não gostar, ela é doida ou é doente Calça é pedrada, bota longa, é camisa é da radade O chapéu americano, meu cavalo é manga larga Caminhonete rebaixada, o som ligado no dos Olha nós aqui de novo Essa é a moda dos try-art E gostar de uma folia, cavalgada e forró Até amanhecer o dia, gosto de um rabo de saia Não esquece que sou casado, se você se apaixonar A galera do chapéu joga a mãozinha pra cima, assim ó É que nós é cowboy, o jeito é envolvente O beijo é mais gostoso, o sistema é diferente É que nós é cowboy, a pegada é mais quente A mulher que não gostar, ela é doida ou é doente Alô, RR Produções Alô, meu empresário, Robson Ramos Um abraço, meu padrão A potência do rosto é do lado É sucesso E a galera vem curtir o som mais envolvente do Brasil Eduardo Leira É, RR Produções Forró pra ser bom, tem que ser do interior A bota tá chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós botando pra adorar Forró pra ser bom, tem que ser do interior A bota tá chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós botando pra adorar Eru, 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 povo gosta é do piseiro Eru, 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 povo gosta é do piseiro Poeira levantando, respeito desmatê-lo Eru, 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 povo gosta é do piseiro Poeira levantando, respeito desmatê-lo E a galera vem balançando com Eduardo Lerner Alô meu amigo, grande cantor, Thiago Santos Nos Estados Unidos, Cristina Eduardo Lerner Forró pra ser bom tem que ser do interior A bota tá chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós botando pra adorar Forró pra ser bom tem que ser do interior A bota tá chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós botando pra adorar Ero, 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 o povo gosta é do piseiro Ero, 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 o povo gosta é do piseiro Poeira levantando, respeito desmatê-lo Ero, 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 o povo gosta é do piseiro Poeira levantando, respeito desmatê-lo RR Produções Alô Robson Robos Vamos junto meu patrão E a galera tá dançando, eu entrei a boa desse jeito Eduardo Lerner O cantor da galera Eduardo Lerner É Produções Inconfundível Eduardo Lerner A potência do forró A potência do forró Quebrou O espinhaço do véi O espinhaço do véi começou a endurecer O espinhaço do véi Quebrou 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 E a galera joga pra cima Eduardo Lerner Eduardo Lerner Ao vivo Volte 15 pra vocês Inconfundível Eduardo Lerner A potência do forró A potência do forró O espinhaço do forró O espinhaço do véi Quebrou 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 Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha vai descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véi começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha vai descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véi começou a endurecer O espinhaço do véi Quebrou 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 Vem tá bom 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 E a galera joga pra cima É produção E a galera tá dançando e o trem abalha se girei Eduardo Lerner A potência do forró A voz inconfundível Eduardo Lerner O cantor da galera Olá, chegou o fim de semana, vou ligar o paredão Convido as meninas pra dançar o rabetão Chegou o fim de semana, vou ligar o paredão Convido as meninas pra dançar o rabetão Oh, preste atenção novinha que eu vou lhe dizer Oh, preste atenção novinha que eu vou lhe falar Kika, kika, kika vai com bumbum no chão Oh, kika, kika, kika com a mão no paredão Oh, kika, 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 kika vai com bumbum no chão Oh, kika, kika, kika com a mão no paredão Oh, kika, 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 kika com a mão no paredão Oh, kika, kika, kika vai com bumbum no chão Oh, kika, kika, kika com o bumbum no paredão Eduardo Mery, ao vivo Mano um abraço especial minha galera De Frei Garcia, para Minas Gerais A minha cidade é moral, é show Inconfundível Eduardo Linn, a potência do forró Chegou o fim de semana, vou ligar o paredão Convido as meninas pra dançar o rabetão Chega o fim de semana, vou ligar o paredão Convido as meninas pra dançar no rabetão Ô preste atenção novinha que eu vou lhe dizer Ô preste atenção novinha que eu vou lhe falar Ô Kika, Kika, Kika vai com o bumbum no chão Ô Kika, Kika, Kika com a mão no paredão Ô Kika, Kika, Kika vai com o bumbum no chão Ô Kika, Kika, Kika com a mão no paredão Ô Kika, Kika, Kika vai com o bumbum no chão Ô Kika, Kika, Kika com a mão no paredão O Kika, Kika, Kika vai com o bumbum no chão O Kika, 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 como a fórela não Novo Swing do Brasil Eduardo Lê E a novinha até o chão RL Produções Inconfundível Eduardo Lê A potência do forró Inconfundível Eduardo Lê A potência do forró A potência do forró Eduardo Lê Falando de amor Sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra seu coração Mas na madrugada quer me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Da roupa pela sala Do cheiro do amor no ar Cheiro do amor no ar Saiu na madrugada Viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Bebe vem me procurar Bebe vem me procurar Alô Marcelo de Cícero Segura meu patrão Valeu liderança Tamo junto Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra seu coração É na madrugada Quer me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Nós tá sentindo falta da cama amarrotada Da roupa pela casa Do cheiro do amor no ar Cheiro do amor no ar Saiu na madrugada Viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Bebe vem me procurar Bebe vem me procurar E a galera curtindo aí o som do Eduardo Lerner Ao vivo pra vocês Diretamente de Frei Gaspar Minas Gerais Para todo o Brasil Segura Robson Ramos Produções RR Produções é moral Respeita firma meu patrão Segura cheiro das verduras meu patrão Eduardo Lerner é show Inconfundível Eduardo Lerner A potência do forró Falando de amor Eduardo Lerner A potência do forró É sucesso É sucesso Aplausos